O tema de hoje é nada mais nada menos que eles, o grupo BDs. Quem eram os três irmãos que compunham o grupo Você Se Recorda? Quais será que eram os irmãos que eram gêmeos? Quais foram os discos mais vendidos e as músicas mais tocadas da banda? Essas e outras curiosidades sobre eles nós vamos trazer para vocês neste vídeo de hoje. Ele está impedível, assistam até o final. BDs é uma banda de pop anglo-australiana formada na cidade de Brisbane, na Austrália, em 1958, por três irmãos, o mais velho, Barry Gabby, e os irmãos Robin e Maurice Gabby. Nascidos na ilha de Man, viveram alguns anos em Manchester, na Inglaterra, e ainda crianças mudaram-se com os pais para a Austrália. Ao longo dos anos de 1950, os irmãos Gabby, que formariam futuramente o grupo BDs, começaram a dar seus primeiros passos no meio musical. Barry aprendeu a tocar guitarra e logo os irmãos gêmeos, Robin e Maurice descobriram uma harmonia vocal. Nesta mesma época, incentivados pelos pais, começaram a tocar nas ruas e pouco tempo depois iniciaram suas apresentações em shows noturnos, tendo uma boa audiência. Ao final da década de 50, passaram a tocar em programas de televisão, dando início à história de um sucesso de uma das maiores bandas do mundo. Os BDs, em toda sua existência, passaram por diversos ritmos musicais, do rock psicodélico a baladas, passaram pelo country, músicas românticas terminando com pop rock moderno, tendo vendido mais de 220 milhões de cópias. Será que você se lembra dessas músicas? Você está passando por aqui e ainda não se inscreveu em nosso canal? Aproveita, se inscreva agora e clique no sininho das notificações toda semana. Nós trazemos dois novos vídeos com ótimas recordações dos anos 70, 80 e 90. E não fique de fora dessa, venha participar. E eu gostaria de mandar um abraço especial para Nelson Aragão, lá da Bahia. O inscrito é assíduo aqui em nosso canal. Um abraço, hein, Nelson Aragão? E se você quiser saber o seu nome também citado em nossos vídeos, é só escrever aí nos comentários, ok? Vamos relembrar o primeiro sucesso do BDs lançado em 1965. O segundo disco, chamado Spark Scan Facts, foi divulgado em 1966 e chamou a atenção na Austrália pela canção-título. Foi nesta época que os músicos foram embora para a Inglaterra, onde acabaram trocando de gravadora. Já na Europa, como uma banda oficial, eles contrataram mais dois músicos para fazerem parte da banda, que assumiram a bateria e a guitarra. Foi Colin Peterson e Vince Melonte. Em 1967, os BDs lançaram o terceiro álbum, que teve dois grandes sucessos que vocês vão recordar agora. Algumas coisas me dizem que eu devo ir para casa. E as luzes todas foram lançadas em Massachusetts. O dia que eu deixei, ela estava em casa. Já no quinto álbum da banda, que recebeu o título de ideia, foi um dos mais bem-sucedidos. Vamos recordar algumas músicas desse álbum. Eu só preciso mandar um mensagem para você. Passem, passem, passem. Uma hora mais e minha vida será passada. Passem, passem. No sexto álbum, de 1969, trouxe mais algumas músicas famosas. Neste mesmo ano, aconteceu a demissão do guitarrista Vince e a polêmica entre os irmãos Robin e Barry, que disputavam a liderança da voz, que acabou resultando na saída de Robin no grupo e depois também do baterista Colin. Bell e Mary seguiam fazendo algumas músicas que resultaram em mais um outro álbum, que não fez tanto sucesso. Vamos recordar uma das músicas desse álbum. Em meados dos anos 70, os irmãos se reconciliaram e Robin retornou à banda e os bidis passaram a ser oficialmente um trio. Um ano depois, lançaram mais um grande sucesso, que assumiu as paradas de vários países. Vamos ouvir. I can think of younger days And living for my life Of everything a man could want to do I could never see tomorrow But I was never told about the sorrows Em 1972, conquistaram a América e a Europa com mais um símbolo. Do love run to me Whenever you're lonely Do love run to me If you need a shoulder Now for them You need someone older So darling You run to me Após esse sucesso, ficaram por um período sem grandes lançamentos, retornando ao topo das paradas em 1975. Música 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 No ano de 1976, começou a era disco da banda, o álbum Children's Road. É com mais um grande sucesso que muitos aqui dançavam, vamos recordar. Mas para quem imaginava que o grupo estava em decadência, nem poderia pensar o que tinha por vir. Eles foram convidados para participar da trilha sonora do filme Os Embalos de Sábado na Noite. E com várias músicas, viraram febre em todo o mundo. Vamos ver se vocês se recordam delas. Os Embalos de Sábado E não pararam por aí. Em 1979, lançaram mais músicas marcantes que fizeram com que o novo álbum vendesse mais de 30 milhões de cópias. Música 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 Dera então início a turnê Spirits, que passou por diversos países. O avião que os levava tinha o logotipo do disco com o nome VDs. Ninguém segurava mais o grupo. Conquistaram diversos prêmios e foram considerados o reis do disco music. Passado o auge da fama, no início dos anos 80, a banda fez uma pausa e passaram a atuar como produtores e outros artistas, colaborando em álbuns de grandes nomes na música. Retornaram em 1987 com uma nova gravadora, mas com músicas que não chegaram a fazer tanto sucesso. Música Já em março de 1991, lançaram um disco que era repleto de efeitos eletrônicos. Os fãs consideraram este um álbum conceitual. No ano de 1993, os artistas estrearam Saj is Never, com mais um símbolo que foi tocado muito nas rádios. Música Em 1997, teve mais um grande sucesso, quando não se inspiraram mais nada no grupo. Após um documentário sobre a carreira, intitulado Keeper Old, em diversos shows, os músicos anunciaram seu último álbum, que foi lançado no ano de 2001. No ano de 2003, Morris sofreu uma parada cardíaca e infelizmente veio a falecer. Alguns anos depois, em 2012, Robin também faleceu, só que vítima de câncer. Ao todo, o trio vendeu mais de 220 milhões de cópias e foram incluídos no hall da fama do rock'n'roll e levaram 10 grans. Apesar do fim dos BDs, eles permanecem vivos em nossos corações e em nossa memória. É muita música boa, não é mesmo? Qual dos três integrantes do grupo BDs você mais gostava? Qual a música deles mais marcou a sua vida? Deixe a sua opinião nos comentários. E antes de sair, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. Um abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau!